Olá, boa tarde! Está no ar mais uma edição do NIT Notícias. O semestre letivo já começou e isso significa que é hora de fazer o recadastramento do Mais Aracaju Escolar e garantir o uso da meia passagem no transporte público. Todo estudante tem o direito de utilizar a meia passagem para o transporte coletivo urbano. Se você for um, o prazo para o cadastramento e recadastramento do cartão Mais Aracaju Escolar já iniciou. É 100% via internet o processo de cadastramento e recadastramento. Então basta que o aluno entre no site do Mais Aracaju e lá ele faça o pré-cadastro dele. Ele entra e cadastra, coloca suas datas pessoais, etc. e vai ser criada uma senha de e-mail para ele. Aquela senha vai, cai no e-mail dele, ele posta aquela senha e ele vai fazer o seu cadastramento ou o seu recadastramento. Para os alunos de ensino médio e fundamental, nós temos um relacionamento com as escolas, porque ao fazer o cadastramento ou o recadastramento, esse dado vai para o portal da escola, a escola recebe essa informação e diz, olha, você realmente é estudante aqui. Aí gera um protocolo para ele e entrega a ele também o certificado de matrícula. De posto de certificado de matrícula e de comprovante de residência, ele vem em um dos postos de venda ou na sede da Aracaju Card, entrega esse documento. Se for a primeira vez que ele vai ter que fazer o cartão, ele for fazer o cartão dele, ele também terá que gravar a sua digital e tirar foto. Aí, de fato, ele tem que vir aqui. Se for um recadastramento, ele pode pedir terceiros pais ou alguém responsável por ele para vir entregar o documento aqui ou em qualquer posto de venda. No caso dos universitários, não tem essa questão de passar pela UNIT ou pela UFS ou pela IFES. Não, não é necessário. Basta que o aluno faça o seu cadastramento ou recadastramento e de posto comprovante de matrícula, que é a grade de horário dele, mais um comprovante de residência, ele vem na sede e entrega a documentação no recadastramento. Se for cadastramento, ele terá que certamente vir à sede, porque ele tem que gravar digital e tirar foto. O recadastramento do cartão Mais Aracaju deve ser realizado uma ou duas vezes ao ano. Assim, ele será válido durante todo o período letivo. Os ensinos médio e fundamental vão ter dia 30 de março. Por exemplo, a UFS vai ter dia 30 de abril. Então, depende muito de cada categoria. A UNIT deve ter dia 30 de março. Mas não significa dizer que chegou 30 de março, você perdeu o seu direito de comprar ou de ter o cartão Mais Aracaju. Se você já possui o seu cartão, no dia 30 de março, você perde a condição de compra. Se você tem passagem dentro do seu cartão, você continua usando. Se você não tem, você não tem ou quer comprar, você não consegue fazer a partir do dia 30 de março. Você tem que, de fato, fazer o seu cadastramento ou recadastramento. Muitos estudantes acabam deixando para a última hora. E assim, filas enormes vão se formando. Para criar ou efetuar o login, basta entrar no site. Cadastramento e recadastramento é 100% executado via internet. A pessoa que tem que vir aqui, de fato, é aquela pessoa que tem que gravar sua digital e tirar sua fotografia. As demais pessoas podem entregar as documentações nos postos de venda, que são distribuídos na UNIT, UFS, Rua do Turista, Alanceac, no Terminal Fernando Sávio e aqui na sede. Então, ele pode ir no Terminal do Dia. Ele pode, em um desses pontos, entregar sua documentação. Hoje é a quarta-feira de cinzas. O carnaval, a festa da carne, acabou e a comunidade católica inicia a quaresma, período de preparação para a Páscoa. Junto com a quaresma, vem a campanha de fraternidade. Neste ano, a igreja chama atenção para as políticas públicas, de olho no saneamento básico, com o tema Casa Comum, Nossa Responsabilidade. A campanha da fraternidade em Aracaju será lançada no sábado, dia 13, às quatro e meia da tarde, na Catedral Metropolitana. O UNIT Notícias termina agora. Uma boa tarde para você e até amanhã. Esse é o momento mais importante para a vida dos nossos filhos. Escolher uma profissão e entrar na universidade. Eles perdem noites estudando. E nós pensando em como pagar. Para mim, a UNIT é a melhor escolha. Além do financiamento estudantil facilitado e novas vagas para o FIES e para a UNI, agora a gente pode contar com o seguro educacional gratuito. Para a UNIT, o futuro do meu filho é prioridade.